é o ratinho é o ra é a tropa é a tropa do ratinho eu tô maluca gente tava aí na peça os caramira que não era morto mano eu estou a telha da minha frente na verdade não tá aqui comigo peguei um finalizei a minha direita o amigo dele viu chegando o alíno caralho ele na moral eu te amo cara essa arma eu vou ter que ter criado essa arma a cronin a cronin rasguei o cara no ar de cronin se aproveita e assiste eu tô de leque nem se escumei a foda-se pegar aqui e vazar viu pega o drone rala peito fi a coisa boa e subiu o rapel olhar o globo o cara tomou o tiro tomou o tiro estava na antena pegou alguma coisa boa viu porra entrando eu vou subir o esse bagulho aqui pegar pra gente tem uma playzinha aqui apesar que acho que vai ter muito cara aqui é que dá para rodar posição mano já mais sei que que vai vir muito cara do gás tá ligado principalmente tem essa loja aqui perto você vai ficar legal por aqui né eu tô ficando já inclusive o cara tá aqui na frente ele pulou sentido o bagulho da frente aí o momento eu sou tá counter sentido domo o vant r tá ativo dá para comprar o vant na esquerda tá na vida derrubado tá me atirando aqui da direita aqui ó na vida na vida na vida ele tá na vida tá na vida no meio da smoke tá aqui dentro no meio da smoke morreu 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 boa é isso ué você ganhou aqui o do outro cara ganhou né não avancei vai vir mais cara não avancei vem pra cá junta aqui tem mais friquinho já tenho máscara já peguei um drone bomba só compro vant lá smokei lá não 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 vamos pegar para voar aqui em cima da pedra e passei é ah mano porra não abriu pqd vagabundo tá o cara tá com a direção paranga tô vendo tô vendo 2 guys o cara tá meio de close aqui né que isso quer juntar quer juntar esse cara mata esse cara aí ó não você desceu o furo como é ele querido? para aí velho entrou aqui dentro ah meu querido coisa linda tem mais cara chegando sobe comigo alguém sim não sobe não mano vamos jogar por baixo aí pode descer pode descer ó vou passar a cola pra vocês na safe ali tem cara de sniper deve estar no forte ali e o mano que tava com ele é tinha mais que um close tinha um cara bem close já reviveu na loja vou usar o drone bomba segura não não comprovante não usa o drone não você vai ficar nativo tá aqui ó tá aqui ó tá atrás desse bagulho aqui ó cara aqui ó cara aqui ó quebrei ele tem mais dois direitos vou finalizar finalizei aqui em cima de mim aqui agora eu dei dano no outro o outro tava aí pegou boa na minha direita aqui aqui em cima comigo em cima em cima em cima derrubado derrubado só finalizar mano só finalizar mano tem que finalizar ele mano são dois derrubar em outro derrubar em outro derrubar em outro tá deitado aqui ó deitado ó Tá aqui, ó. Porra, nem fudendo. Nem fudendo! Porque eu errei essas balas. Ele correu ali na mesma cação vermelha. Bota isso, que é da puta. Boa, porra. Nossa, que pinada, velho. Dá pra comprar outro, vou tirar a loja aqui, tá? Compra aqui, a gente precisa ali. Eu tô em leite. Eu acho que tem cara mais forte. Opa, tem dinheiro aqui. Deu pelo meio de dinheiro aqui, ó. Vou soltar a caixa de munição pra repobomba aqui, que eu gastei as minhas, mano. Tô liberando munição! Eu tenho também. Comprei precision aí. É, volte, porra. Dá pra ele, dá pra parar. Tá sim, sniper, mano. Tô sniper, tô com precision. Prova, volte precision ou só precision? Não, só precision. Vai pela direita aí. Ó, tem... Porra, fudeu aqui. Tem que subir aqui na torre aqui, mano. Fudeu não, vambora, porra. Eles fizeram forte aqui na esquerda, viu? A gente tá de ghost, né? Então... Fez ela atravessar. Vamos entrar no trem aqui, chega aqui. Pera, a gente tá indo pro top. Tamo indo pro top. Comprou na loja. Comprou na loja portátil, loja portátil, loja portátil. Pô, mas ele vai parar aqui, paranguinha. Ele vai andar, ele vai andar, ele vai andar. Ó, pulou, pulou, pulou. O que é isso, mano? Muito um tiro. Cara, bom de vida, mano. Ele me drop também. O trem vai andar, a gente pega ele na frente. Vamos lá, ué. Ele quebrou? Mano, não sei, mas... Era ali em cima, em cima. Vila ali, vila ali. Não deixou ele morrer, não. Não, é da direita, aqui na vila, aqui na vila, aqui atrás, ó, da vila. Me matou de novo? Cai, cai do trem, cai do trem. Smokei, hein? Tá, tem smoke aí. Não sei se tá rushando, hein? Subi de novo, elites. Onde é? Subi. Dentro do trem e comigo? Sou eu, sou eu. Não, 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 não. Que 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 não pose? Que que você mesmo? Atrás do parangu, atrás do parangu. Eu roubei mais um. Pegou das costas? Peguei. Finalizei, tem mais um. Deixa eu ver ele aqui na escada. Tô vindo aqui, um time chegando aqui comigo. Vem aqui, ó, guys. Mata ele, pelo amor de Deus. Ele vai rilar o amigo dele, mano. Caralho, velho. Quebrei muito lá, mano. Boa, ganha kill. Boa, cara. Ganhamos kill. Linda, linda. Ligue, caralho. Desce aqui pra direita aqui, ó. Pra torre lá, no sentido do torre, vem. Só pega a munição aqui na caixa. Ok? Quando tivesse nós três ali, ele matava os dois, mano. Vagabundo. Ih, fudeu, fudeu. Pode mocar. Moquei, smokei. Só usar essa smoke já tá aí. Não precisa nem tacar mais. Caralho. Laser vende. Mano, parece ali... Sei lá, que porra é essa, mano? Parecia SMG, o cara me atirando de longe, mano. Olha o arma aqui. Tá ligando tudo, irmão? Aqui, ó. O morteiro é trash, tá? Acertei uma, graças a Deus. Deu uma bala nesse cara no telhado. Aí precisa pegar a frente lá do... Tem aqui no aeroporto. Em cima do aeroporto. Em cima do aeroporto. Tem no aeroporto. É embaixo ali na esquerda, acabei de ver. Tá na loja, tá indo na loja. Entrou. Foi mal, tinha uma loja ali antigamente. Vamos entrar, vamos atrás deles aqui, vem. Pelo menos... Tem o cara à direita aqui, ó. Tem o cara à direita, agachado. Tá perdido aqui, ó. É na direita aqui, ó. Parado. Aqui, 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 ó. Comendo. Tem placa. Mais cara atrás, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei aqui. Vou olhar com o top, mano. A gente não tá top, mano. Aqui, ó. Aqui da esquerda. Outra em cima da gente. Ele vai mirar aqui, mano. Ele vai mirar aqui, guys. Tentando ficar de olho. Vou dar a direção de vocês. Vamos, ok. Dá o cover. Você não se foi uma boa. Manda atacar ele na sua frente, velho. Deu bem, deu bem. Deu bem. Agora volta, volta. Vamos embora. Bebe, bebe. Sozinho. Tem de placa. Tem caixa de placa aí, vocês? Não. Tem de munição, mano. Garante a ponta aqui. Sai daí, sai daí. Sai daí. Garante a ponta lá. É um verde lá, ó. Pera aí, irmão. Esperando, irmão. Cara na torre aqui. Sabe, escutar barulho de porta abrindo. Tem gente aqui. Dois caras na torre lá, ó. Estão sem arma, tá? Só pra avisar. Dá pra ir lá. Mais um da torre da direita. Quer ir lá? Bora grudar ali comigo, Elidson. Mandei dispersão, vai. Vai na torre da esquerda aí. Estão sem arma, os dois. Pegou arma do chão, obviamente, né? Mas não é arma loadout. É atirando da direita, lá na torre. Me relay, entrei. Passa, para que eu vou... Tomaram tiro? Tomei da direita, da torre da direita. Tá. Basou daqui, tá? Ali, ali, ali. Tem bala nesse cara. Nossa, quase me matou. Tem cara close, baixo. Close, close. Tem, tem, tem. Vamos pra need. Já tá entrando. Já subiu a escada. Morreu, um morreu. Pode ficar aí, agora que eu seguro aqui. Ele não sobe mais. Relaxa, Elidson. De boa. Boa. Tem dois, Estônia. Um atrás aí e um na frente. Cuidado. Você vai tirar no de trás, você vai tomar pra frente. Aí, daí, daí, você consegue baitar. Tá na direita, Estônia. De fuzil. Pega ele, pega ele. Eu bato. Tira a cara agora, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Ele tá aqui, ó. Tá deitado aí. Tá solo aqui, ó. Tá deitado ali na moreta. Vamos voltando lá. O cara na moreta correu. Usar o ataque aérea, ele vai ter que vazar de lá. Usei. Ele vai entrar na água. Ele vai entrar lá. Correu, correu. Caminhão, caminhão. Recua. Recua, caminhão. Boa. Boa. Pô, uma loja portátil aqui. Ah, não tem jeito. Ô, Estônia. Joga daqui de baixo aqui, Estônia. Vem cá. Bordeu. Joga daqui comigo. Deixa a Elidson aí. Natura, eu ficar lá e esses dois aqui em cima. É, está design pro caralho. Elidson, fica aqui pela... Fica por aqui, ó. Fica por aqui. Fica nas do lado aí. O cara pode vir mergulhando aí nas costas de vocês, mano. Fica esperto a água. É, isso que é foda, mano. É, mas aí é a melhor posição. Se alguém pegar aí, fodeu pra nós. Deixa... Deixa eu ficar aqui nesse na direita, né? Aqui, você diz? Pô. Estou acertando uma bala hoje, mano. Pode ser aqui. É aqui, ó. Fica correndo. Deixa eu ver se vara aqui. Para? Para. Agora é só o trabalho, paranguinho. É só matar aí. Top aeroporto, vi um. Vi, vi. Top aeroporto, paranga. Vem aqui, ó. São dois lá. Eles mudaram a porra da cadência da bala. Estou me perdendo no tiro, né? É que você está jogando lagado também, paranguinho. Esquece, não lembra disso. É, tem esse também. Tem que calcular mais ainda, mano. Deu bem, um cara aqui na esquerda. Mas só tem esse... É. O amigo dele está caindo ali no muro. Vai passar. Passou. Tem três aqui na outra torre. Está no gás. Eles vão ter que sair lá. Pulou. Vai atacar na gente. Deu bem, deu bem. Vou ter que entrar, mano. Entramos. Não, não, não. Eles vão morrer, pô. Não, mãe. Não. A gente ia morrer se ficasse do lado de fora. Tá maluco. Está nocado aí. Tem que matar esses caras, mano. Das costas. Tem que limpar eles logo. São dois. Acho que está aqui na água. Não está nocado. Eu vou subir e pegar ele. Se alguém estiver atravessando aqui o aberto, eu falo para vocês. Eu estou olhando aqui. Eu estou olhando mais ou menos na água. A desnefe no armirador. No último. Na última rampa. Na última rampa. São dois. O um está avançando, tá? Está sozinho ali. Só o visão. Deu bem, o Carpe. Deu bem, o Carpe. Só tem o fuzil aí na frente. Só tem o fuzil. Ele vai nadar e vai rever de novo, mano. Neidei ele. Quebrei muito ele. Finalizado aqui. Quer dizer, derrubado. Um amigo de Tautorres. Só tem um amigo dele. Onde está o amigo dele? Um amigo na Epada de longe. Não sei. É o da frente? Tô vendo um inimigo. Deu bem um lá. Boa. Mota aqui. Fizerem bala, tem caixa de munição. Perfeito. Pode gastar a vontade aí. O cara... O cara passando lá no final. Cuidado com as costas, mano. O cara caindo ali, ó. O cara está lá no fundo da ilha. Lá no fundo do aeroporto. Os outros estão tentando cruzar aqui, ó. E foram para negativo. Estão na vala lá, tá? Na vala, vala. Cuidado, mano. Valeu, cara. Vou jogar caixa de munição aqui, paranguinha. Tem uma mesa aberta lá. Olha, meu tem bala de fuzil aqui. Mano, vou jogar loja portátil aqui. Vou comprar o Vant. Comprar o ataque aéreo, paranga. E compro o selfie para o Elites. Eu tenho um drone aqui. Eu vou usar o drone, mano. Comprar. Drone bomba mobilizado! Ó, o cara da esquerda aqui. Tem um cara nadando aqui só. Na direita tem dois ali no meio do aberto. Ali. Ó, no meio do aberto. Eu finalizo, eu finalizo ele. Derrubou alguém? Não, não. Tá muito tiro. Vou derrubar o cara. Vou derrubar um deles. Comprou o Vant. Dropear a gana para você comprar o seu selfie. Ebrei a placa. Não tem grana. Mentira, mano. Ele descomprou o ataque aéreo, paranga. Dropa o dinheiro para o Elites comprar o selfie. Dropei, dropei o dinheiro. Vou usar o Vant. Usei. Esse cara está próximo aqui. Já está em cima, viu? Ele já está na nossa posição. Está mirando aí. Está mirando aí na frente. Derrubado, derrubado, morto. Mais um, mais um. Não, KM, então. Derrubei os dois, derrubei os dois. Derrubei dois aqui. Vamos mandar o ataque aéreo aí. O amigo está voltando. Está aqui, ó. Calma, depende de dar. Mano, ele é ataque aéreo nele. Tem o cara aqui comigo na água, gente. Me ajuda. Tem o cara na água aqui comigo. Ele vai me matar. Me matou. Deu bala. Boa, eu estou de céu. Fala, acho. O cara estava de faquinho. Que corno, velho. Joguei uma smoker. Tomei muita bala, né? Aqui na minha esquerda. Deu jeito. Joguei outra smoker. Smoker, esquerda. Aqui está nas costas. Você está jogando para o baixo direito? É. Tem cara aqui na água. Aqui nas costas, mano. Tem, tem. Tem que virar. Aquele aqui, ó. Pô, não está aqui. Na frente aí, pera. Você está de esquerda, hein? Tem cara na água. Cuida da água para mim. Tem dois caras lá. Estou olhando, mano. No meio da aberta. Estou olhando. Derrubei um da bala. Derrubei um da bala. Estou olhando só a água aqui, velho. Morta. Matou da água? Da água está ali, ó. Meio da esquerda. Esse colete da água. Ó, lá no red glitch na frente. Está smokando. Vai passar aqui. Vai passar aqui na frente. É com vocês, mano. Estão em red glitch. Ó, na água aqui. Um na direita. Red glitch. Não seja nocado, Storny. Está sozinho. Entendeu? Vamos ruxar, mano. Não fica muito junto para não tomar o colateral, mano. Terei placa de um cara lá fudido. Na água, água, gás. Água, água. Alguém dá o cover. Morto, morto. Você me agradece. Valeu? Relaxa. Estou olhando a água agora. Eu estou. Eu estou. Eu vi o cara da água. Eu vi o cara da água. Eu vou. Tá, vamos indo. Do meu lado aqui, dentro do gás. Peguei. Não está nem desnedei, nedei, nedei, nedei. Mais um na água, mais um na água. Mano, muito tiro na frente. Muito tiro na frente. Eu estou encurtando, encurtando, hein. É o último, é o último. Boa. Acabou. Tudo nosso, caralho. Porra. Isso, porra. Dominar o mundo, caralho. Pariu, né? Porra, né? Que time. Que time. Eu falei. Eu falei que ia mudar. E aí, Monstros. Gostou do vídeo? Então deixa aquele like maravilhoso, aquele joinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra você não perder os próximos vídeos. O Monstrão voltou pra Twitch. Então não esquece. As lives do Monstrão são todos os dias. A partir das 5, 6 horas. Então fica ligado. Lá no canal da Twitch do Monstrão. Twitch.tv. Balistone.br. Beleza? Tamo junto. Beijo do Monstro. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.